Júnior? Posso entrar? Entrei, Zeca. Entrei. Preciso saber se você tá precisando, se eu posso ajudar em alguma coisa. É, cara. Dessa vez, meu chão caiu. Eu sei. Eu cresci com a minha mãe a vida inteira buzinando no meu ouvido, Zeca. O que era certo, o que era errado, que meu pai era assim, que meu pai era assado, que meu pai era um ídolo, meu pai era um herói. Quando ele estivesse, ele ia estar lá. Me olhando. Atordoado se eu não correspondesse às expectativas dele, se eu não correspondesse ao sonho dele. E sabe qual era o sonho dele? Que eu fosse igual. Que eu fosse idêntico. E minha mãe dizia que eu era. Ela falava assim, vou ser igualzinho ao seu pai. Eu não sou nada igual. Eu gosto de arte. Eu sentia, Zeca. Eu sentia e via, cara. Porque a minha parada era outra. A minha parada não é peão, não é boi, não é fazenda, não é nada disso. E eu cresci com a minha mãe a vida inteira buzinando, falando o que é certo e o que é errado. Mãe é fogo, né? A minha cabeça tá uma confusão. Eu tô completamente confuso, cara. Pelo menos tem uma vantagem nisso tudo, né? Você não tendo que ser mais parecido com ninguém, você pode ser você mesmo, Ju. Né? Zeca. Eu fico até com vergonha de falar o que eu quero falar pra você. Mas, na verdade, eu acho que você é a única pessoa que... que eu confio nesse momento. É claro que eu fiquei triste, sabe? Fiquei... Fiquei magoado. Não tem como não ficar, né? A tua própria mãe falando que teu pai é um traste, que teu pai não vale nada. Ao mesmo tempo, me deu um alívio tão grande. Uma sensação de liberdade, sabe? Uma... Uma leveza de saber que você não precisa ser parecido com seu pai. Imaginei que você fosse sentir assim mesmo. Olha que louco. Eu tô me sentindo bem porque meu pai é um traste. Cara, olha o que minha mãe fez, Zeca. Para pra pensar. Eu tô me sentindo bem porque eu não preciso ser que nem meu pai. Tem que saber agora se você vai ter coragem de ser você mesmo, né? O que você tá querendo dizer com isso? Tô falando sobre tudo. Então... Você tá querendo saber... Se eu vou ter coragem de... Assumir, Júnior. Assumir. Assumir a pessoa que você gosta. Em vez de ficar namorando com uma, com outra. Casando com uma, com outra. Pra dar satisfação pro mundo, pra sua mãe, pros outros. Parece até que você sabe de que eu tô gostando. Eu sei. Pode ser muito bacana. Vai ser muito bacana se você quiser. Porque eu também gosto de você. fazer uma coisa. Júnior! 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 Fala! Conta! Conta! Da minha velha conta! Júnior! Júnior! Não era seu pai, Júnior. É, a madrinha ligou. O Fernandes sem volta mortinho. Mortinho, Júnior! É? Que momento, hein, gente? Júnior! Escutou, Júnior? Ih, ele ficou passado, gente. Fiquei. Fiquei. Fiquei tonto. Fiquei completamente tonto. Fiquei tonto. Gente! Traumatizou. Por que você se empata tanto com isso? Não tem nada demais ser gay. Fiquei. Elis. Elis. Olha pra mim. Eu tô precisando muito de você, minha amiga. Muito. Olha como é que eu tô. O que que eu vou fazer? Me diz. Olha, me ajuda. É sério? O que que eu vou fazer? Deixa eu dar.